Então, eu não tinha nem que estar dando explicação de nada sobre o que está no título dessa matéria, porque eu não era alvo de nada. Eu podia ter continuado pescando, eu podia ter ido passear no lugar que eu quisesse, eu não era obrigado a voltar para casa nenhuma. E, obviamente, não tem obstrução de justiça ou destruição de provas, porque o alvo da operação era o Carlos, e o que ele tinha em mãos com ele naquele momento, na residência, ou com ele, foi tudo entregue. As duas ginhas de telefone que ele tem e o iPad. Então, não tem nem o que, não teria nem o que dar destino de esconder. Então, eu não tinha nem que estar dando satisfação de onde eu estava ou deixava de estar, porque é que eu não voltei lá para a residência onde estavam o Carlos e o presidente Bolsonaro. Então, a conversa aqui com o presidente Pacheco foi também nessa linha de mostrar que hoje é uma conjuntura, sim, para perseguir um aspecto político ligado ao Bolsonaro no Brasil, o que desequilibra a democracia. Eu não devia, mas vou explicar. Eu não voltei para a residência porque eu estava num jet ski que não era meu, que eu tinha que devolver para a pessoa no local, que não era Vila Histórica de Mambucaba, e depois eu fui para o almoço. Depois do almoço, eu voltei para a residência na Vila Histórica de Mambucaba. É simples assim.